Abertura eu vivia sozinho sem ter uma venda para me consolar vivia sofrindo que o sonho da vida somente a curar ela me apareceu e apenas o copio de sua magia a capta a tristeza a capta a tristeza E trazer valeria Quem que será Quem que será Quem que será É essa mulher Que por ela dorme Quem que será Quem que será Eu não posso negar Eu não sei o que ela me fez Eu vivia sozinho Junteram alguém Para me consolar Vizinha costava Três sonhos da vida Somente a chorar Ela me apareceu E apenas um toque De sua magia Acabou sua tristeza Acabou sua tristeza Me trazendo alegria Quem que será Quem que será Quem que será É essa mulher Que por ela dorme Quem que será Quem que será Eu não posso negar O que ela me fez Eu não posso negar O que ela me fez Eu não posso negar O que ela me fez O que ela me fez Não posso negar Não posso negar Mas vou pedir a sua mão Não posso negar O que ela me fez Mas vou pedir a sua mão Hoje a noite eu vou Falar do seu pai E quero saber Que ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar Nossos planos Só porque eu não tenho Tens de ficar no ar Só porque eu não tenho Tens de ficar no ar Só porque eu não tenho Você é a figa minha Dona do meu coração Tens de ficar no ar Você é a figa minha Dona do meu coração Tens de ficar no ar Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho Tens de ficar no ar Mas vou pedir a sua mão Hoje a noite eu vou Falar do seu pai E quero saber Que ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando E ele não vai aceitar Nossos planos Só porque eu não tenho Tens de ficar no ar Tens de ficar no ar Eu não tenho Tens de ficar no ar Só porque eu não tenho Tens de ficar no ar